E aí Brabitos, beleza? Aqui é o que é o outro meu vídeo, onde aqui estamos no GTAzinho, uma corrida level granulo, parkour em especial de 10k de inscritos do Brabito, Calvin ML na situação, então deixa o like Brabito galera, então receba meu irmão, bora que bora galera, é até pela Jones na situação meu irmão, foi criada pelo Diego galera, olha o insta dele, vamos ler, Instagram DG Underline Silva 24, segue ele lá no insta galera, me segue no insta também, que é o vermelho oficial, beleza? Vou deixar aí no comentário fixado, muito obrigado mesmo Diego, aí sim mano, tu viviste no meu coração rapaz, bora que bora então galera, concentração meu irmão, nossa senhora, nós vamos pra NASA galera, vamos passar no oco aqui mano, olha aqui, o cara se rodou sozinho mano, E bate no vento mano, aí tá muxo rapaz, corre Berg, ô loco, vamos lá mano, tem que passar no oco aqui rapaz, eu ia colocar o modo fantasma, mas sai fora né mano, modo fantasma muxo rapaz, bora, bora pra NASA aqui rapaz, bora, bora, tem que passar no oco aqui mano, boa, nossa, caraca Diego, nem ferrando cara, você tá doido, olha lá, mandou um flip, Brabito mano, parabéns Diego, brabo galera, será que o Diego vai virar meu, meu criador oficial, aí rapaz, veja no próximo capítulo, Vamos lá galera, receba, esse carro aqui é um dos carros que eu mais gosto mano, Cyper, e tava recomendado, personalizados off galera então, tive que deixar né, já que o criador lançou, tem que, né né, Stonks, bora vai papito, receba galera, o cara aqui, bananilton, nossa galera, eu tô mó feliz, ontem eu conheci o Montalvão, eu fui no evento do Lipão, eu conheci, eu vi, eu revi o Lipão né galera, e eu vi o Montalvão também galera, que loucura né rapaz, O Montalvão tá calmo mano, granola, ele não pode ficar zoando rapaz, senão ó, sempre chega, é verdade, rapaz, eu vou pegar mais velocidade, tive uma ideia galera, eu vou de baixo pra cima, quer ver rapaz, ó, receba, ó, de baixo pra cima mano, ó, vamos, opa rapaz, esse teu, ó, deu certo ainda mano, tinha que fazer um slowdown ali, cês viram mano, cê tá maluco, longe de mim errar aqui né, ó, receba, Pra subir esse negócio aqui ó, bananilton, digita aí galera, qual posição cês acham que eu vou chegar nessa corrida aqui mano, aqui ó, a minha corrida tem que, tem que chegar em primeiro né mano, tomei na jabiraca de novo, lançou pra baixo, já sei que eu vou fazer mais por baixo aqui ó, lançar a braba rapaz, receba, corre berg, corre berg, fazer um vauri, será que tem troca aqui mano, Não, 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 tem que vir rápido mano, tomei na jabiraca, 2 mil anos depois, bora lá galera, meu Deus do céu, to tomando a jabiraca nessa parte velho, minha vó de fusca rapaz, agora vai papito, vamos lá, vamos lá, vamos lá, receba minha irmã, brabito mano, dizendo de curso né mano, fica travado ali, Granulado, lançar mais pra cima já aqui ó, foi aquela hora né mano, tá ali que dó, olha, to gostando demais da corrida mano, cê tá doido Diego, continua, continua assim velho, só sei que daqui a pouco a gente vai passar no oco mano, ai ai, caraca, confia que o pai tá, tá em first mano, receba meu irmão, Parece o carro da minha vó mano, to gostando, parece que tem estágios da corrida, sabe galera, que loucura mano, parece que a corrida tem estágios, a gente vai subindo, 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 gostei mano, legal, legal, parece estágios assim, parece que jogando Super Mario, Super Mario, Um dia, quer mandar um moitai né galera, pra pagar de gatão rapaz, agora é mega rampa, vamos ver galera, mega rampa aqui meu irmão, mega rampa rosa, mega rampa do tufão mano, Caraca, só bora então velho, agora passa no oco aqui rapaz, deu ruim, vamos lá meu irmão, cê tá doido velho, nossa velho, bonito, vamos lá, nice, nice, nice velho, passei do oco, brabo mano, brabito rapaz, cê tá maluco Diego, aí de novo mano, passa no instagram dele mano, dg underline silva 24, Então bora galera, bora que bora, que isso, meu jogo deu uma lagada, parecia mano, cadê a seta? Cadê a seta filha da f***? Bananilton, galera, não testei a corrida, não vi nada da corrida, tá ligado galera, só a capa do serviço basicamente né, eu não gosto de testar corridas, eu não gosto nem de assistir e jogar galera, cê tá maluco, muxo né velho, Se eu assisti eu já meio que testei a corrida então, sai fora mano, sai daqui mano, bora pular aqui mano, tá ali que dó ali mano, tô gostando demais velho, tô gostando demais da corrida, parabéns, continua assim ó, dg, tá ali que dó ali rapaz, zigue zague pra lá, zigue zague pra lá, eita rapaz, até acelero tudo ali ó, fazer o braia aqui galera ó, Não deu certo o braia, burro, olha o Vinewood lá, bonito né mano, qualquer dia eu vou pra Los Angeles velho, a Hollywood, o Gronola, o Lipão tem que me levar na borsa né mano, tem que me levar na mochila rapaz, Só que agora a gente vai passar no alvo ali galera ó, ah não, é a gente vai passar no alvo mano, bateu aqui, opa, mandou o flipão, vamos, 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 opa, 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 brabito, parabéns Diego, brabo mano, brabo, brabito, o link da corrida tá aí na descrição também, beleza, então dá aquela moralzita lá pra ele, deixa o like na corrida galera, beleza, Concentrations, tô jogando com a câmera mó longe velho, não sou acostumado a jogar com a câmera assim velho, finge que eu sou, um guia, corre bergui, corre bergui, ó, tô vendo a linha de chegada então, 15 minutos aqui, 10k, nossa galera, isso aqui eu vou até parar aqui pra ver velho, Olha lá galera, que top mano, a gente vai passar no oco, o oco do 10k, vamos pegar o nitro aqui né velho, passar no oco do 10k, Granola, que vem é muito mais né galera, eu agradeço todo mundo aí que é inscrito, vocês são brabo, vocês são super brabito mano, aqui ó, receba, Nossa galera, olha a mitada mano, ah não, a gente tá ferrando velho, mandei a mitada ali mano, você tá maluco rapaz, minha vó de fusca mano, É bom que ele colocou o tubão aqui ó, esse tubão é bonito mano, não estraga o vídeo né velho, então foi sensacional essa corrida velho, obrigado aí Diego, Parabéns mano, brabo, brabo, que venham muito mais inscritos, agradeço todo mundo, fiquem com Deus que é o base de tudo, é nozes galera, dale que dole. Opa, o vídeo ainda não acabou, muito obrigado ao Sr. Gui, ao Jangal Gamer, ao Diego Silva, aí sim, vocês são os membros e me ajudam a trazer a qualidade mais brabita aqui dos vídeos, beleza? Então, obrigado a todo mundo mesmo, se você quiser fazer um pix, tá aí na descrição o link, beleza, ajuda bastante, Ou se você quiser virar membro ou dar um valeu aí que tem aí embaixo do vídeo, agradeço bastante galera, obrigado a todo mundo que assistiu brabitamente. Ó galera, cá estou aqui no meu vídeo pra mostrar onde fica o valeu pra vocês galera, o valeu fica bem aqui ó, ajuda nóis. Ih, tô esperando dar 10 minutos, 10 minutos aí, a pé de vídeo não deu 10 minutos, falou galera. Coz, it tastes like candy.